Bom dia! E aí? Como vocês estão? Gente, olha aqui, eu tô arrumando meus perfumes importados, porque eu comprei um armário e eu aproveitei para arrumar os perfumes importados. Aí eu vim compartilhar com vocês essa arrumação. Tá bonita, gente? Olha aqui, eu deixei os perfumes do Jean Paul Gaultier. Aqui, Elizabeth Arden, né? Que é a minha coleção 5ª Avenida. Minha coleção da Elizabeth Taylor, da White Diamonds. Não tenho todos, mas terei. Minha coleção do Hit, da Beyoncé, tenho todos. Toda a coleção da Shakira, né? Da linha Dance. Aí aqui, alguns perfumes da Britney. Tenho Alien, do Thierry Mugler. A minha marca italiana preferida, que é a Monoteme. Ali atrás também tem o Alien, Aura, etc. Aqui também o Amarige, Lulu. Minha coleção Cabotini. Olha, alguns perfumes. Esse daqui é o Poison EDT, de bolsa. Bem bonito. Comprei só pela embalagem, mas ele é muito bom esse perfume, né? Azarro, Obsession, meu Opium. Gente, eu fiquei sabendo aqui que o Tea Rose, esse perfume que tem um cheirinho de chá de rosas. Chá, né? Não é chá de rosas, mas é a infusão de pétalas de rosas com folhas de chá. Ele é o perfume preferido da Elba Ramalho. Gente, esse perfume é uma delícia. Muito gostoso. Então, olha, alguns perfumes mais aqui pra vocês. Aquele ali é o Tresor Tradicional, tá? E esse daqui é o Nude, que é muito bom. Os meus, esse daqui eu tenho o EDT, tá? Do Versace Eros e tenho o EDP. Gosto mais do EDT. Tá, tá? Minha miniatura do Hermès, delicioso. Quando eu tiver grana eu vou comprar, gente. Porque o frasco grande desse daqui que eu gostei, que é o Rui Barbo, tá R$800,00. Então, tem que esperar dar uma, né? Aqui embaixo mais alguns. Mostrando aí pra vocês como ficou. Lá atrás tem mais alguns. E ainda tô esperando chegar mais alguns. Muito em breve eu vou trazer mais dicas pra vocês lá no canal. Desses perfumes maravilhosos. E muita coisa, gente. Muita coisa. Eu pensei que esse armário fosse caber tudo. Mas por enquanto eu vou deixar tudo na caixa. Guardadinho. Dá um pouco de trabalho. Dá rouba, espaço, rouba. Mas por enquanto vai ficar assim. Até eu comprar outro armário. Aí talvez nesse outro armário decida deixar fora das caixas. Mas deixem aí nos comentários o que vocês acharam, tá bom? Super beijo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.